Quando bate a saudade A tristeza vem dizendo que eu vou ficar sofrendo Mas eu não aceito e digo não, não Saio louco pelas ruas, preso nas lembranças suas Me culpando pelo que eu te fiz Você deve estar dormindo E eu estou aqui fingindo Que não quero mais quem eu sempre quis Com medo de ser feliz Amanhã, amanhã, quando o sol me acordar Vou sair, vou sair e tentar te encontrar Amanhã, 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 amanhã Me perdoa Amanhã, amanhã Quando o sol Te acordar Amanhã, amanhã Quando o sol Me acordar Vou sair, vou sair E tentar te encontrar Oh, amanhã Vou pedir Pra você tentar Me perdoar Amanhã, amanhã Quando o sol Te acordar Saio logo pelas ruas Preso nas lembranças suas Me culpando pelo que eu te fiz Você deve estar dormindo E eu estou aqui fingindo Que não quero mais quem eu sempre quis Com medo de ser feliz Amanhã, amanhã Quando o sol Me acordar Vou sair, vou sair E tentar Te encontrar Oh, amanhã Amanhã Vou pedir Pra você tentar Me perdoar Amanhã Amanhã Quando o sol Te acordar Amanhã Quando o sol Te acordar Amanhã Quando o sol Te acordar Amanhã Amanhã Quando o sol Te acordar Amanhã Quando o sol Te acordar